Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você, você pode até tocar no céu se crer. Acredite, que nenhum de nós, já desceu por jeito pra super-heróis, nossos sonhos a gente recontrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, meus atas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz parte meu, te mostra o teu valor. Acredite, que nenhum de nós, já desceu por jeito pra super-heróis, nossos sonhos a gente recontrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, meus atas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz parte meu, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, meus atas, faz teu voo. Campeão, vencedor Essa fé que te faz parte, meu Te mostro o teu valor Campeão, vencedor Deus dá asas, mas eu vou Campeão, vencedor Essa fé que te faz parte, meu Te mostro o teu valor Campeão, vencedor